E de louvados desejos de nosso Senhor Jesus Cristo, de Fia, e de trabalho hoje de noite e de adentro, né Fia? Graças a Deus, né? Vamos agradecer de nosso Senhor Jesus Cristo, que está de manhã sendo de mais um dia de abençoado de nosso Senhor Jesus Cristo, né Fia? Graças a Deus de nós, de estar todos de bom, de com saúde, de todos, de muito, muito dos alegres e satisfeitos. Agora de dias de amanhecendo, aí de nós vamos agradecer nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje nós vamos ter um dia de muito dos abençoados, a de paisagem do Celi, né Fia? Já está aparecendo lá nas cores bonitas, amarelas, vermelhas, de um novo de raiar, de um novo de dias, de trazendo-se prazer nós, de presença de viva, de nosso Senhor Jesus Cristo. De louvados desejos de nosso Senhor Jesus Cristo, minha Fiazinha. Faz, sempre desejos de louvados. De louvados desejos de nosso Senhor Jesus Cristo, minha Fiazinha. Faz, sempre desejos de louvados. De louvados desejos de nosso Senhor Jesus Cristo, minha Fiazinha. a distância e a distância de louvar a distância de Cristo Jesus